Flamengo vai com tudo pra cima de Guga. Vou passar todos os detalhes sobre essas informações referentes a esse jogador aqui pra vocês. Mengão vai estar lançando um novo programa de relacionamento, o que possibilitará uma compra de produtos oficiais do Flamengo por um valor mais acessível pra galera que mora no norte e nordeste do país. Então vamos comentar sobre o Gabigol, se ele vai jogar ou não vai jogar, e várias outras informações do Flamengo. Então assiste o vídeo completo e toca aqui, meu velho. Tocou? Então vem comigo, Bruno Negro. Vamos às notícias do Flamengo na nação. E vamos comentar aí, vamos começar a dissertar sobre os dois jogadores, Rodrigo Caio e Gabigol. O Rodrigo Caio teve uma lesão, tanto o Rodrigo Caio e tanto o Gabigol tiveram lesões na coxa. Eles andam fazendo um trabalho físico leve no campo e fisioterapia também nas instalações do CT Nildurubu, pra que eles possam, de certa forma, conseguir jogar contra a equipe do Santos. O que eu tenho de informação é o seguinte, Rodrigo Caio dificilmente vai pra jogo contra a equipe do Santos. Gabigol é dúvida, assim como o Rodrigo Caio. Porém, existe uma chance maior do Gabriel jogar do que o próprio Rodrigo Caio. A lesão do Gabriel é um pouquinho mais leve do que a do Rodrigo Caio. Não que a do Rodrigo seja uma lesão absurda, de complexa também. Não é isso. Mas o Gabriel tem mais condições de jogo do que o Rodrigo Caio. Se ele tiver o mínimo de chance de jogar, ele deve ser escalado. Mas acredito que o Domi vai colocar o Pedro. Acho que ele vai dar essa oportunidade pro atacante Pedro do Flamengo. Pedro, o Maurício Isla vai entrar em campo? Pois é. O Flamengo aprontou a documentação do Isla, deu entrada na regularização da CBF. E o Flamengo acredita que até o domingo, às 4 horas da tarde, o nome do Isla já deve ser publicado no BID, o boletim informativo da CBF. Então ele vai pra jogo, Pedro. Regularizado ele vai pra jogo aí, meu amigo. Só o nosso possante, o nosso querido Domi Torrem é que pode dizer. Pode ser que ele opte por deixar o Mateuzinho, por questões físicas do Isla, mas eu acho que não, né? Até porque o Isla, porra, tava treinando aí, porra. O cara tá trincadão, tá bem pra caramba fisicamente. Ele só não vai jogar se o nosso querido Torrem não quiser que ele jogue. Porque, muito provavelmente, ele já vai estar regularizado pro confronto contra a equipe do Santos. O Flamengo ontem treinou em dois períodos, no período da manhã e no período da tarde, com o objetivo de passar conceitos. Essas foram as palavras do Domi durante a entrevista coletiva pós-jogo na última partida contra o Boto da Foga. Ele disse que teria uma semana cheia, que treinaria em dois períodos e que passaria conceitos aos jogadores. Então, tomara que, depois dessa semana cheia, o time do Flamengo comece a demonstrar um bom futebol dentro de campo, até porque a gente já tá, né? Vamos lá. Próximo jogo a gente vai vencer o Santos e vamos jogar bem. O Flamengo treina hoje de novo em dois períodos e vai dar tudo certo. Em cima disso, né, dessas atuações ruins do Flamengo, a galera começa a comparar. E aí, rapaz, ele... Uma pessoa enviou um comparativo aí, viu o Mauro César falando também, sobre o início do trabalho do Abel Braga no Brasileiro de 2019 e o início do trabalho do Domi no Brasileiro de 2020. A pessoa comparou essas duas situações. Na oportunidade com o Abel Braga, o Flamengo venceu duas, empatou uma e perdeu duas, somando sete pontos. O nosso querido Domi perdeu duas, venceu uma e empatou duas. Ou seja, tem um aproveitamento menor do que tinha com o Abel Braga em 2019 no início do Brasileirão. Só que, gente, a gente... Tudo bem que a gente tá chateado com o Domenech, só que a gente não pode comparar assim, né? Porque o Seu Abel Braga, ele teve a pré-temporada todinha pra treinar o time do Flamengo. Ele jogou a Florida Cup, ele pediu contratações, ele jogou o Campeonato Carioca todinho. Sendo que no Campeonato Carioca, você enfrenta equipes muito menos qualificadas tecnicamente do que no Campeonato Brasileiro. Então dá pra você testar algumas situações no time pra evoluir, até mesmo pra treinar pro Campeonato Brasileiro. Então não vamos ser levianos e fazer esse tipo de comparação. A gente tem que ser justos, né? Por mais que a gente critique, vamos ser justos, que não tem nem como começar a comparar essa situação com o início do Abel Braga lá no ano de 2019. Outra coisa que eu queria comentar também, já que a gente entrou na pauta do Abel Braga, eu queria falar sobre o senhor Carlos Sereto pra você ver como que é. Pimenta nos olhos dos outros é refresco, meu amigo. Quando você joga pimenta, ah, não doeu em mim, tá ótimo, né? Não ardeu em mim, tá ótimo. Vamos lá. Olha só isso aqui, cara. Olha só isso aqui. Tweet do Carlos Sereto dia 5 de maio de 2019. Presta atenção aqui. É desumano o que estão fazendo com o Abel Braga. Tem uma ótima relação com o Abelão. É um absurdo pedir a saída dele. Vocês queriam o Flamengo de 81? Então chamem o Zico. Pois é, né? Defendendo o Abel aí lá em 2019. Agora, em 2020, no dia 26, se eu não me engano acho que foi ontem, né? Ele comenta o seguinte. Por favor, tenham embasamento para criticarem o trabalho de Thiago Nunes. Se liga só. Esperem 200 jogos ou 3 temporadas. O título não importa. O que vale é a posse de bola e o jogo ofensivo. Tempo é fundamental. Observação. A mensagem contém uma certa dose de ironia. Então, seu Carlos Sereto, é muito fácil quando você fala do time dos outros. Quando fala do seu time, que é o Corinthians, você é torcedor do Corinthians, aí você coloca o dedo na ferida. Mas quando fala do time dos outros, não, deixa o rapaz lá. É que nem o Fernando Diniz. O Fernando Diniz é aquele treinador que ele é bom para o outro time. Para o meu time, eu não quero não. Agora, para o outro time, pô, o Fernando Diniz no Fluminense, que bacana. O Fernando Diniz, pô, jogo ofensivo, posse de bola, troca de passes, saída de bola no pé, que bacana no São Paulo. Mas vai lá perguntar para o torcedor do São Paulo. Se eles gostam disso. Por isso que eu falei, pimenta nos olhos dos outros é refresco. Então, se liguem nos comentários dessa rapaziada aí, porque sempre tem uma dose de pimenta nos olhos dos outros é refresco. Quando eles comentam no próprio time, eles são muito mais críticos do que comentam do time dos outros. Bom, cara, o Diego é um cara sensacional, velho. Presta atenção nessa informação aqui. Diego renovou com o Flamengo sem aumento, não. Ele reduziu a pedida salarial e não precisou dos seus intermediários, dos seus empresários. Ele mesmo negociou diretamente com o Flamengo e teve vontade de permanecer no Flamengo até 2021. Então, tem que respeitar o Diego Ribas, por mais que tenha algumas pessoas que chamam ele aí de Diego Giras. O cara já se mostrou que gosta muito de ficar no Flamengo. Outro jogador que está próximo da renovação é o nosso zagueiro Tuller, que já está praticamente definida até o final do ano de 2024. E a tendência é que ele assine o contrato de renovação com o Clube Rubro Negro nos próximos dias. Tuller que, no meu ver, merece oportunidades aí no time titular do Flamengo, hein? Entrou bem na partida contra o Botafogo. A expectativa é que ele seja titular na partida do domingo, às 4 horas da tarde, contra o Santos. Informação agora do Vene Casagrande, jornalista do jornal O Dia. Bem bacana essa informação aqui, tá, gente? Principalmente para a galera do Norte e Nordeste e também exterior. Preste atenção aqui. Atenção, Rubro Negros! O plano de relacionamento popular será lançado em breve e já tem o nome. Flamenguista. O torcedor pagará um valor anual inferior a R$ 100 e terá direito a benefícios e produtos oficiais. Inicialmente, nas regiões Norte, Nordeste e no exterior do Brasil, rapaz. Pois é. Flamengo lançando aí um programa para facilitar a vida do torcedor inicialmente que mora no Norte e Nordeste. Tem torcedor pra caramba nessa região do Brasil. É incrível como a torcida do Flamengo, como tem torcedor do Flamengo. No Amapá, então, cara. No Manaus, então, meu irmão. É uma coisa assim. Na Bahia, tudo que é lado, no Norte, Nordeste, é claro que nas outras regiões do país, no Centro-Oeste, no Sul, no Sudeste, também tem. Mas lá é algo realmente muito diferenciado e esse torcedor merece assistir. E eu fico feliz aí pelo que o Flamengo vai fazer aí. Deve lançar esse programa aí nos próximos dias. E já peço aqui, meu amigo, segura a ondinha aí, não pula o vídeo, mas se inscreve no canal. A gente bateu recentemente a marca dos 600 mil inscritos. Então, se inscreve, aciona o sino e amassa o like que é muito importante. Em breve vai ter um sorteio de um manto sagrado lá no meu Instagram, mengão. ponto ou melhor. Então, pega aí, me segue lá, que já já eu vou postar as regras para você participar do sorteio, mas tem que estar inscrito aqui. Então, se inscreve aqui no botão vermelho. Vamos lá. Já que a gente entrou no assunto manto sagrado, rapaz, a Adidas, em parceria com a Braseline, estávamos vendendo o manto rubro-negro de 2019 com até 40% de desconto, rapaz. Pois é, custando cerca aí de 150 reais. Porém, eu entrei lá no site no qual estavam vendendo o manto, no site da Amazon, e já deu lá. Produto indisponível. Esse manto aqui que estava vendendo de 2019, que certamente já virou uma relíquia, porque o Flamengo conquistou a Copa Libertadores da América com esse manto maravilhoso que está atrás de mim. e vai ser inesquecível esse manto. E na época também a Adidas vacilou em relação, quando o Flamengo foi campeão da Libertadores, a Adidas vacilou em relação à distribuição do manto rubro-negro, então acho que eles estavam tentando reparar essa situação, mas já compraram tudo. Se liberar de novo a venda, eu venho aqui e aviso vocês. Comentando agora sobre o gramado do Maracanã, informação da Raíssa Simplício, segundo ela, segundo ela, ontem houve uma reunião para tratar dessa situação e o que ficou definido é que vai ser preciso esperar o sorteio do jogo do Fluminense pela Copa do Brasil para planejar se será ou não feita a troca do gramado. O processo leva cerca de quatro a cinco dias para ser plantado o devido gramado. protocolo faz clubes argentinos toparem voltar a Libertadores antes do retorno do campeonato. O que eu estou querendo dizer é que a primeira partida da volta dos clubes argentinos à competição será justamente na Libertadores. Eles não terão oportunidade de jogar antes do campeonato argentino, até porque as atividades esportivas estão como é que posso dizer indisponíveis na Argentina ainda estão proibidas na Argentina pelo presidente deles lá da Argentina que eu esqueci o nome do rapaz por conta da crise do Covid. E a Comebol já anunciou também que vai manter os portões fechados na Libertadores até o final da fase de grupo. Então está tudo certo vai ter Copa Libertadores da América já está chegando o Flamengo estreia contra a equipe do Independiente Del Valle Suquinho Del Valle como a rapaziada fala no próximo dia 17 de setembro. Agora a gente vai estar comentando sobre o lateral Guga rapaz. Pois é o Flamengo vai com tudo para tentar a contratação desse jogador o Flamengo prepara uma oferta que se aproxime do valor desejado pelo Atlético Mineiro que é de cerca de 5 milhões de euros mas não pretende atender todas as exigências no momento do que o clube mineiro pede ao Flamengo que são os 5 milhões de euros que para mim é um absurdo comprar o Guga por 5 milhões de euros e o Flamengo gostaria também de parcelar a compra informação da coluna do UOL Esporte. Seu Marcos Braz Seu Marcos Braz Vamos confiar no Braz já fez tanta coisa boa pelo Megão mas eu não faria esse tipo de investimento não mas já que ele quer assim então é isso aí essas são as notícias do Megão se inscreve aqui no botãozinho vermelho aciona o sininho amassa o like me segue no Instagram no Megão botou melhor em breve tem um sorteio lá fechou? Tamo junto na ação saudações rubro-negras